Vamos a sexta pergunta. Atenção, atenção. Prestem atenção na pergunta pra vocês não se confundirem. Atenção. Sexta pergunta. Quanto tempo a luz do sol demora pra chegar na Terra? Ninguém? Opção A, doze minutos? Opção B, um dia? Opção C, doze horas? Ou opção D, oito minutos? Atenção, tô confabulando. Vocês não conversam muito entre si, o negócio tá difícil aí. Não, essa daí eu não vou nem discutir. Eu não vou conversar com esse aqui, porque a raiva que acontece aqui, eu lá vou perder tempo conversando. Atenção, quanto tempo a luz do sol demora pra chegar na Terra? A, doze minutos? B, um dia? C, doze horas? Ou D, oito minutos? Opa, a Mandinha foi. Atenção, qual é a resposta, Mandinha? Opção D, oito minutos. Oito minutos? Tiago, tá maluco na cabeça por quê? Eu acho que sim. E por que tu não foi? Porque eu já fui demais. Porque ele já errou todas as vezes que ele foi, eu errou. Será que a Mandinha acertou? Meu Deus. Pra gente chegar nesse cálculo, é uma questão que se fundamenta na ótica. Ela é calculada com a base na distância do Sol em relação à Terra, que é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. É longe. Considerando a velocidade da luz, que tem um vácuo aí de 300 quilômetros, 150 dividido para 300 é igual a 500 segundos. Ou seja, oito minutos. A gente não fez esse cálculo tanto, não, viu? A gente só falou assim, não, a luz chega rápido na Terra, então é quanto menor, menor tempo. Eita. Então, Ivo Lima. Ai! Os telespectadores estão reclamando em relação ao cabelo do Ivan que tá e tá. Que tá e tá. É a melhor parte. Rapaz. É a melhor parte. Eita, meu Deus do céu. E lá vai, é a magia. E, e... Gente do céu. Meu Deus. Foi uma taca do Luiz. Tá bem, tá bem? Não, não, não. Não sou bem bem. Não sou bem bem. Meu Deus. Eu tô... Rapaz, MN48 não esperava que ia ser essa taca não, viu? Pelo amor de Deus. É taca, colega. É que vocês escolheram errado. Era pra ter lido. É só assim que eu resolvia. Resolvia. Resolvia aí. Estou prestando atenção. Vamos à sétima. Eu vou correr que eu sou gordinho. Vamos à sétima pergunta placar. 50 pontos pro programa da tarde. 10 pontos pro primeiro 40 graus.